Estou aqui na rua 21 de abril, onde os moradores reclamam muito por causa do acúmulo de areia que fica aqui dos dois lados da rua, inclusive no dia 10 de março de 2022 eu apresentei um requerimento solicitando que a prefeitura fizesse pelo menos a limpeza dessa areia que fica dos dois lados aqui dessa rua. Não atenderam o requerimento, posteriormente, poucos dias depois, uma senhora vinha de moto aqui, derrapou, caiu, quebrou a tíbia e a fíbula. Passou mais de mês em Augusto e Nobre, depois levaram para a Aguaína para ela poder fazer a cirurgia. E aí agora que nós chegamos na chamada estiagem, onde para praticamente as chuvas, eu vim aqui dar uma olhada no local, já tem até dentro de um buraco aqui, já começou um buraco e recomendo aí ao prefeito que traga o caminhão de varrer rua de volta, mande varrer a rua, né, limpar essa rua aqui, tirar essa areia e desentupir os locais onde a água desce, né, entra aqui para um terreno que eu ainda não sei de quem é e aí eu já olhei aí as imagens que vocês estão vendo, está vendo que já está tudo entupido de areia, areia que a água traz e está na hora de começar a resolver os problemas da cidade. A eleição está se aproximando, eu tenho muito requerimento, inclusive esse requerimento que eu fiz foi de número 130, eu já estou chegando em 200 requerimentos, praticamente se atenderam muito foi 4, atenderam por obrigação, porque os requerimentos que eu faço são todos pedidos da população. Se não atender, eu já disse o que vai acontecer. A partir de 2025, quando a gente estiver no comando da prefeitura, os primeiros que eu vou atender vai ser meus requerimentos, que todos que eu pedir são de utilidade pública dos munícipes aqui de Tocantinópolis. Então está aí o vereador Robert Lancoquim, fiscal do povo de toda a região, vou refazer o requerimento e pedir que seja limpa aqui os locais onde a água desce no inverno. E aqui no verão era a hora de trabalhar, o maquinário está em Araguatins fazendo serviço de camaradagem para os prefeitos lá da região. Então valeu gente! Requerimento de número 198. Que seja encaminhado com urgência ao chefe do Poder Executivo e seu respectivo secretário municipal de obras, transporte e infraestruturas, para que seja feita a limpeza dos locais de escoamento de água que escorre na rua 21 de abril, nas proximidades do estabelecimento comercial Pisa no Freio. Justificativa. Durante os períodos chuvosos, os moradores daquela localidade sofrem com o acúmulo de água que desce pela rua 21 de abril e se acumula por conta dos locais de escoamento estarem entupidos de areia. E aproveitando-se do momento que as chuvas praticamente cessaram, pedem que o Poder Público Municipal agilize a limpeza desses locais para que quando o período chuvoso retorne estejam aptos a escoar a água de maneira efetiva.